E deu empate nesse jogo. O Mogi saiu na frente com o goleador Carlos Alberto Teixas. Pouco depois, novamente, Carlos Alberto. Mogi, 2 a 0. No segundo tempo, Lê, que havia sido campeão pela Inter de Limeira no ano passado, acabou descontando. E novamente, Lê, marcou o gol de empate, 2 a 2, no finzinho do jogo. Lê, que havia sido campeão pela Inter de Limeira no ano passado, acabou descontando. Lê, que havia sido campeão pela Inter de Limeira no ano passado, acabou descontando. Lê, que havia sido campeão pela Inter de Limeira no ano passado, acabou descontando.